Estamos de volta e a gente fala hoje sobre os preparativos do Enem, recebendo aqui nos estúdios o professor Carlos Roberto Rodrigues, mais conhecido como Leão, e a psicóloga Leni Xavier. Leni, antes do intervalo, o Leão falava um pouquinho para a gente sobre essa preocupação da escola, não só com o resultado, mas também com o desenvolvimento integral desses adolescentes. A gente falava também sobre essa questão das crises de ansiedade, essa autocobrança, um pouco dessa angústia para quem vai passar pelo exame, também se dá pelo modelo social que a gente vive hoje, em que muitas vezes esses adolescentes não conhecem o não, não conseguem lidar com as frustrações. Como que fica todo esse contexto pensando nesse momento do Enem? Com certeza, ele influencia muito. O contexto social, o capitalismo que a gente vive, aí ele está presente em todas as esferas. Vai influenciar nessa autocobrança, porque se eu não tenho auto-performance, se eu não consigo ser o melhor, então eu sou frustrada. Eu não sirvo para mais nada. Então, a cobrança já é muito grande nesse sentido. E o ambiente, por exemplo, como é que eu consigo manifestar o amor? E aí vem uma questão que os pais também estão numa agitação e numa correria tão grande que colocar esses não, que são importantes, aliás, desde a barriga, né? Se a gente olhar desde a gestação, esse movimento de esticar um braço, uma perna, tem um limite. Aqui já começa um limite. Quando essa criança nasce e vai desenvolvendo, ela precisa de pessoas responsáveis, que diz até aqui sim, até aqui não, daqui para lá não dá. E muitas vezes, por esse ambiente social que nós vivemos, de tanta correria, dessa necessidade de buscar ter, ter, ter e às vezes a gente esquece de ser, às vezes uma forma de se sentir mais confortável internamente, os não, às vezes, não são dito. Um outro problema que depois a gente vê ele manifestar lá na prova do Enem ou depois no ensino superior, é aquele aluno que ele é super valorizado e super recompensado o tempo todo. Você é demais, né? Ele vai fazendo o percurso dele, acontece muito, receba no consultório. Fez um percurso ótimo até o terceiro ano, de boas notas e, de repente, ou na prova do Enem ou chega na faculdade onde as exigências, elas são diferentes, ela muda de nível, então agora ele não consegue ir ao ambiente, não é esse de reforçador o tempo todo, a cobrança, ela aumenta muito mais e aí esse jovem pode se sentir frustrado e começar a desenvolver aí crises de ansiedade e até mesmo outros transtornos. E frustração, Lili, é remédio, né? Acho que ele é remédio para a resiliência, para o fortalecimento e para a compreensão de que eu não sou o umbigo do mundo, né? Eu vou dar um exemplo, uma colega minha até, dizendo da filhinha dela que perdeu o cachorrinho essa semana. Ela perdeu e eu, como ela está? Um ótimo momento. Queria que o cachorrinho morresse? Não. Mas é um ótimo momento para ela saber que tem a vida, é assim. Existem perdas, né? Perdas e a gente precisa, nós não estamos preparados, a gente só quer ganhar. Não tem um curso, tem muitos cursos de como você ganhar na vida, mas de como você perder não tem, né? Leão, nesse contexto escolar, os pais também são abordados, vamos dizer assim, tem uma preocupação com aluno, mas também tem uma ponte direta da escola com esses pais, no sentido de levar algum tipo de orientação nesse processo? Tem que haver, né? O diálogo entre escola e família tem que existir. E claro que você tem que criar fórum também para que isso aconteça, né? Seja por meio do diálogo sempre direto com orientação educacional, coordenação, direção. No caso específico da nossa escola, nós temos a roda de leitura, que é desenvolvida com os pais aos sábados. Então nós fazemos leituras que têm a ver com esse processo de educação de adolescentes. Eu vou listar alguns livros que nós lemos juntos. Então os pais chegam às oito horas, nós recebemos com o café da manhã e lemos juntos até nove e meia. Então nós já lemos o cérebro adolescente, de uma neurocientista estadunidense. Nós lemos o que o jovem quer da vida, como ajudar o jovem a criar o propósito de vida, né? Entender que propósito de vida não é só uma escolha profissional. Sim. Que eu me proponha fazer, fazer bem feito com intensidade no momento que eu estou fazendo. Então propósito de vida. Nós lemos um livro que os pais adoraram também, Meu Filho Chegou a Adolescência Agora, que é do Léo Freiman. Nós lemos os adolescentes e seus dilemas. Estamos lendo agora disciplina positiva para adolescentes. Então essas leituras fortalecem e criam também vínculo. Nós lemos, trocamos experiências e é um fórum de diálogo permanente entre a escola e os pais, mediado por essas leituras que nós realizamos. E a adesão dos pais é alta? Não é alta, não é alta, infelizmente. Então nós temos hoje cerca de 30 pais que participam com a gente dessa roda de leitura. Em média, às vezes aumenta um pouquinho mais, não sabe, às vezes tem menos. Mas nós temos alguns pais que são cativos, que estão ali insistentemente. A gente percebe muito claramente no depoimento o quanto essas leituras fortalecem o processo de construção da paternidade e da maternidade. Porque nós também não nascemos prontos para ser pais e para ser mães. Então é um processo de aprendizado também. E a troca de experiência nesse sentido é super valorosa para nos fortalecermos e fazermos o melhor. Porque a adolescência é uma fase transitória. Nós somos muito mais tempos adultos do que crianças e adolescentes. Então se chegarmos bem à fase adulta, teremos uma vida plena. Reni, quando eu me preocupo e tenho esse olhar diferenciado para esse adolescente, que muitas vezes não sabe ainda o que quer, como o Leão disse para a gente. O lóbulo está ali se formando, os pais têm que ter o parâmetro. E não tenho também um manual de instruções que venha com a criança. Até que ponto esses pais também não ficam numa situação de não saber o que fazer? De não saber, fica e sempre vai ficar. Então, assim, eu recebo também no consultório pais que começam a perceber uma rebeldia. E quando eu paro para escutar, esse jovem só está gritando por socorro e por auxílio. Porque justamente esse livro, O Cérebro do Adolescente, todo pai deveria ler. Pai e mãe deveriam ler. É difícil ser pai, ser mãe, é difícil a gente entender esse momento que nós estamos passando e que os adolescentes estão passando? É, mas tem muita informação. Em alguns casos precisa buscar ajuda psicológica, de um profissional mesmo, porque não é em algumas situações. Até para conciliar também essas diferenças. Mas há muita informação, tem como a gente buscar as informações na atualidade. E, Leão, agora falando um pouquinho sobre a prova em si, né? A gente estava falando no primeiro bloco que podemos diminuir o ritmo, mas não podemos parar, né? Para que a gente foque naquilo que a gente tem um melhor desempenho e não se preocupe tanto nesse momento com o que eu tenho dificuldade. O que você poderia dar de dicas nesse sentido? E o que você imagina que possa vir a ser abordado na redação desse ano? Então, para a prova objetiva, a cada prova uma nova estratégia, né? Nesses quase 30 anos lecionando para terceirão e pré-vestibular, eu vivenciei diferentes modelos de prova da UFMT. Então, quando nós tínhamos duas fases, prova discursiva na segunda fase, depois passou para falso e verdadeiro, depois a prova tinha redação, mas sim questões interpretativas, discursivas, e agora prova do Enem. Então, 90 questões, mas uma redação é uma prova que demanda um esforço cognitivo bastante grande, um esforço físico também, uma prova de 5 horas e meia, se manter concentrado nesse tempo todo aí, não é uma tarefa muito simples. Então, para o aluno que está chegando agora a essa reta final, que estudou, se preparou, que fez diversos simulados ao longo do ano, porque o simulado é uma oportunidade também para desenvolver sua própria estratégia, que prova que eu faço primeiro, eu faço a redação antes, o que eu faço, desenvolver uma estratégia, o que eu recomendo agora é que faça questões objetivas, retomando conteúdos, até para que possa garantir uma concentração no dia da prova também, né? Sem exageros, obviamente. Para a estratégia no dia da prova, fazer a redação primeiro, eu acho que é sempre uma estratégia muito positiva, porque redação não dá para chutar, se o tempo for diminuindo lá no final, não tem como chutar a redação, mas se a redação estiver pronta, eu tenho grande condição de garantir uma bela nota com ela, prontinha ali. Então, comece pela redação. Quanto aos temas, olha só, Michelle, se eu tivesse em mãos aqui o tema de redação, eu estaria milionário, né? O que a gente procura defender é assim, até para não gerar mais ansiedade e angústia nos alunos. Nós temos grandes eixos temáticos e ao longo do ano esses eixos temáticos são trabalhados. Então, questão ambiental, por exemplo, é um tema sempre muito recorrente, né? Este ano se fortaleceu mais ainda em função das queimadas, mas às vezes é ingenuidade acharmos que, porque esse tema está em evidência, ele aparecerá no Enem. Mas o tema ambiental é sempre um tema muito recorrente, né? A questão da educação também é um tema importante, muitos debateu sobre a questão da escola sem partido, né? Qual é o papel da escola nesse processo de formação política dos alunos? Eu acho que uma discussão também pertinente é a discussão da família como célula-mata e da sociedade. E a gente vai pulverizando esses temas todos. O que é importante, o aluno ter segurança de que ele compreende o que é um texto dissertativo-argumentativo, que ele compreende as cinco competências que são avaliadas nessa prova. Eu acho que ter isso em mente, um bom repertório cultural que é feito por meio de várias leituras. Então, eu recomendaria agora que, se você deixou de fazer alguma proposição, algum tema, que utiliza esse tempo também para fazer, né? Nesses últimos dias que se aproximam da prova de redação, que é no dia 3 de novembro, começa a surgir, principalmente nas mídias sociais, em que tudo é potencializado, capilarizado, possíveis temas. Ah, eu ouvi dizer que a tia do meu cunhado vizinho disse que o tema vai ser esse. Quer dizer, se você acredita que esse será o tema, faça uma redação sobre o tema. Porque chegar no dia 3 e ser o tema que você imaginava ser, não fez redação previamente, de nada adiantou essa informação prévia. Então, que faça isso e, mais importante, se tranquilize. Você fez a sua preparação ao longo desses anos todos de escolaridade. Embora o Enem seja Exame Nacional do Ensino Médio, você termina o Ensino Médio com toda essa formação de educação básica. Sinta-se tranquilo para fazer uma boa prova. Eu acho que isso é a garantia de ter bons resultados também. Leny, o que você pode dar de dica nesse processo para que esses alunos, esses candidatos, cheguem de forma mais tranquila nesse momento? Primeiro, autoconhecimento. E ele é possível para todos e para qualquer idade. Então, assim, reconhecer os sinais e sintomas. Agora, quando vai se aproximando, é muito comum acontecer, de repente, o estômago começa a doer mais intensamente, uma diarreia. E, de repente, a pessoa trata só tomou a medicação e trata só o sintoma físico. Então, é importante lhe reconhecer. Estou nervoso, estou com medo da prova. Tem uma frase que anda nas redes que diz assim, está com medo? Vai com medo mesmo. Eu costumo dizer assim, está com medo? Acolha seu medo. Converse com o seu medo. Bem-vindo medo, eu costumo dizer e faço até essa técnica com eles. Bem-vindo medo. A nossa criança interior, ela está sempre presente. E lá, quando a gente era criança, acho que quem nunca passou por uma noite onde você tinha certeza que o bicho de papão estava embaixo da cama? Aquele medo, medo do escuro. Se a gente tivesse tido a coragem de nos levantarmos, puxar a colcha, o lençol, dar uma olhadinha, a gente ia ver que esse bicho de papão não estava ali. Ele está no nosso imaginário. Assim, claro que é um desafio para o aluno, mas alguns sintomas psicológicos e sintomas físicos, ele ganha uma proporção e uma dimensão que ele não precisaria ganhar. Então, assim, bem-vindo medo, eu me preparei, eu estudei. E se eu não me preparei? Bem-vindo medo, não foi possível fazer o que eu gostaria de ter feito. Ou seja, a própria pessoa faz um acolhimento. Uma outra questão é poder ir trabalhando a respiração. Uma coisa tão simples, mas tão difícil de se praticar. Muito difícil. E ela vai dando esse equilíbrio. É incrível quando a gente começa a praticar esse exercício de inspirar com leveza profundamente e soltar essa respiração. Quando a gente puxa de novo, o nosso cérebro fica oxigenado. Então, a capacidade de concentração aumenta, de suportar as horas de prova, ela aumenta. O que acontece muitas vezes quando fala dos sinais e sintomas? Recentemente, um jovem já fez várias vezes a prova, fez o acompanhamento no ano passado. Então, na hora da prova estava melhor, mas ainda não teve o resultado. Ele está muito decidido do que ele esperava. Esse ano ele foi fazendo um trabalho muito melhor, até com tudo aquilo que ele já trouxe de experiência. E sentiu, está tudo bem. Quando foi na semana passada, ele começou a sentir adormecido. Os dois antebraços. Mãos, braços. Uma dormência. E ela persistiu até o outro dia. E aí ele voltou. Então, a gente foi ver. É um estresse muito grande. É como se agora, então, é a obrigação de passar. Um outro exemplo que eu quero dar é que o cérebro, a gente precisa entender, conhecer, tentar reconhecer, acolher e transceder aquele sintoma. Então, nas provas do outro ano ainda, sem ser a última, o aluno foi muito bem no primeiro dia. Era a disciplina que ele tinha mais dificuldade. Então, assim, ele se preparou bem, foi e estava emocionalmente controlado. Quando foi no segundo dia, era a matéria que ele já dominava melhor. Mas, para surpresa dele, quando ele chegou no ambiente da prova, que ele foi tomar água, a água não descia. Trancou. Literalmente, trancou toda a garganta dele. Ele tentava beber água e não... E aí teve mais dificuldade. E aí ele ficou inconformado, frustrado. Como é que eu posso ter um sintoma desse nas disciplinas que eu tenho maior... Que eu me sinto confortável. ...domínio. Aí a gente pode perceber, então, aquilo que está lá por trás. Inconscientemente, é como se ele não pudesse errar. É seu seio, não posso errar. Então, existe uma auto-cobrança que, às vezes, o aluno não consegue perceber. Então, assim, conexão com aqui e agora. O aluno está pensando no resultado. Não chegou à prova ainda. E ele está pensando no resultado. Então, quando eu penso no futuro, eu não estou vivendo presente. Qual é a dica? A principal dica? Trabalhe a sua respiração. No dia da prova, controlando o tempo, porque precisa controlar, né? Ela realmente é uma maratona mental também, né? Cognitiva ali. Mas conexão. A sua mente está querendo ir para o futuro? Ai, vai dar, não vai dar? Eu costumo até dar alguns exemplos assim. Seja o seu advogado. Ou seja o diretor do seu palco, né? Não é falar mim, Augusto Curo fala muito isso, né? Seja o diretor dos seus pensamentos. Conversa. Porque o que acontece com a nossa mente? O pensamento parece que brota, né? Ele brota e ele vai brotar contra a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa estar nessa harmonia física e psíquica também. Então, assim, está com muitos pensamentos negativos? Desafie o pensamento negativo. Conecta-se com aqui e agora, né? Agora é o momento da prova. Depois a gente peça no resultado, né? Algumas dicas. Muito obrigada por terem participado com a gente aqui no Papo com ela, trazendo essas dicas para quem vai passar pelo Enem. Eu que agradeço a oportunidade. E agora a nossa dica literária. O escolhido de hoje é Cuiabá, duas novelas de Gabriel de Matos. O exemplar traz tramas e dramas cotidianos do universo juvenil que traçam um paralelo com as mudanças urbanas na capital matogrossense. As histórias se dividem em tardes mortas, que tem Meire como personagem principal, e Verão Azul, que agrega uma gama maior de personagens. Como uma boa novela Cuiabá, no calor, não poderia ficar de fora do enredo. Gabriel Matos é arquiteto, professor universitário e mestre em educação. Tem romances, artigos, contos, crônicas e histórias em quadrinhos publicadas em diversas revistas e jornais. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.